Fala, empreendedores, tudo bem? Esse vídeo é para atualizar e te demonstrar como você faz para usar o cupom e-commerce free para ter 60 dias grátis na Nuvem Shop. E depois dos 60 dias, eu também vou te ensinar a como ganhar 25% de desconto para os próximos 12 meses. Então você vai ter dois meses grátis e mais 12 meses com 25% de desconto. Mas isso não é só. Eu vou te dar umas dicas aqui sobre dropshipping e como você conseguir uns cupons para habilitar a CJ Dropshipping, além do AliExpress, e como você faz isso aqui com a Nuvem Shop. Então, bora lá! Meu nome é Amaury e o meu canal é o e-commerce free. O link que está aí na descrição, ele é esse que você vê aqui. E o final tem e-commerce free. Se não for esse endereço, essa URL, o cupom não vai ser habilitado. Por isso, é importante que você clique no link que está aí embaixo e verifique se estiver escrito no final aqui. E-commerce free. Depois disso, criar Nuvem Shop. E aqui você vai colocar o nome da sua marca, o nome que você queira dar, qualquer nome disso, depois você muda. Seu e-mail, a sua senha. Clica aqui em aceito e criar Nuvem Shop. Próximo aqui, você já deu o seu primeiro passo rumo ao sucesso. Continuar. Próximo à tela, CPF ou CNPJ. Aqui tudo é opcional. Seu nome, WhatsApp, Instagram, tudo opcional. Você pode ver aqui, é opcional. Acessar loja, em breve ficará pronto. Beleza, entrei no painel. E o primeiro aviso que vem aqui é do Alejandro Vázquez. Ele é argentino, né? Por isso, Alejandro. Mas para nós é o Alexandre. E aí está. Parabéns pela criação da sua loja. E o lembrete é para você confirmar o e-mail. Se você não confirmar, você acaba não recebendo os e-mails da Nuvem Shop relativos à sua loja, seus pedidos e tudo mais que acontece dentro da sua loja. Por isso, a importância de confirmar o e-mail. Próximo à tela, confirme sua conta no e-mail enviado. Então, você vai receber um e-mail da Nuvem Shop e você tem que ir lá confirmar. E aqui diz, seu teste grátis termina em 30 dias. Agora, eu vou te mostrar onde colocar o cupom e-commerce free para passar para 60 dias. Você vai clicar aqui na direita em Minha Conta, aqui em cima. Aqui em Inserir Cupom. E aqui, então, vamos digitar e-commerce free. E-commerce com dois M, e-commerce free com dois E, da forma como está aqui. Maiúsculo ou minúsculo. Inserir cupom. Veja aqui que já alterou. Seu teste grátis termina em 60 dias. Olha, oportunidade agora que eu estou fazendo esse vídeo. O maior evento de dropshipping do Brasil vai acontecer agora, dia 18 de março de 2022. Imagina você estar em uma mesa com 40 pessoas, que são as maiores referências do mercado brasileiro para dropshipping. Dropshipping é e-commerce, né, cara? Então, falou de e-commerce, de vender produtos em estoque, que é o dropshipping. Essa é a oportunidade que você tem de conhecer quem é quem. O Bruno Brito, que é um dos fundadores aqui da Dropi, ele convidou as maiores referências do mercado brasileiro. Cada um com a sua experiência, cada um com a sua pegada, trazendo um conteúdo que pode fazer toda a diferença para você que quer saber mais ou iniciar no drop. É oportunidade de você conhecer quem é quem nesse mercado. E aqui está o convite, faltam 20 dias. E o primeiro lote custa R$ 47,00, disponível até o dia 10 de março. Depois do dia 10 de março, o preço mais do que dobra, né? É para R$ 97,00. Então, não perca a oportunidade de R$ 47,00, que vai trazer muita informação que você não conseguiria em outro lugar. Vai ser um dia inteiro de evento. Naturalmente, eu sou um dos convidados, mas essa é a oportunidade para você conhecer todo mundo. Eu, sinceramente, não conheço 10% que está aqui. Mas, certamente, todo mundo aqui vai poder contribuir te trazendo informação. E você seleciona o que é informação que realmente é útil, que você se interessou, e o que é informação que você não gostou e descarta. O link para o ingresso está aí, é só clicar em mostrar mais. Dúvidas, pode deixar aí nos comentários e também no grupo do Telegram. Olha, uma última dica aqui. Clica aí em novidades da Nuvem Shop, lançada 25 de 2 de 2022. Mais rapidez na experiência de compra da sua loja. Lançamos para todas as lojas do Nuvem Shop uma nova funcionalidade que possibilita que os clientes recorrentes possam realizar compras de uma forma mais rápida na sua loja. Esta funcionalidade estava em teste há alguns meses e estará disponível para todas as lojas Nuvem Shop ao longo dos próximos dias. Ou seja, não é necessário alterar nada no painel da sua loja para que essa funcionalidade esteja valendo, viu? Leia mais. E aqui tem todos os detalhes dessa novidade. Isso é tempo de carregamento do site. Quanto mais rápido, melhor. A cada um segundo de lentidão, você perde 20% de potenciais clientes. Veja aí no meu canal como fazer esse teste de carregamento do site. Veja aí. Tem vários vídeos aí, conteúdo, comparando essas plataformas. E aí eu te mostro como fazer para testar o carregamento de um site. Beleza? Você tem inúmeras possibilidades aqui com a Nuvem Shop. Inclusive é a primeira plataforma brasileira a te possibilitar dropshipping. Isso aí. E esclarecendo para você que vai fazer dropshipping com a Nuvem Shop, ou quer testar, está curioso, dá para brincar aí. Como você desejar, trazendo produtos para a sua loja, habilitando ou não para a venda. Como eu falei, você também logista pode ter aí uma categoria, uma página somente de produtos de drop. E o Dropi tem, então, as integrações com fornecedores brasileiros. Aos poucos, ainda não são muitos. Aos poucos, integra com o AliExpress e agora também integra com a CJ Dropshipping. Aí embaixo na descrição tem um link para você ganhar três cupons na CJ Dropshipping. Clica aí para você ir por este link e ganhar esses três cupons da CJ Dropshipping para os seus primeiros pedidos, que vão de 3% até 10% de desconto. Você vai receber esses cupons no e-mail, mas faça aí pelo link que está na descrição. Senão, você não vai receber esses cupons. Combinado? Mas Drop é outro assunto, cara. Eu tenho vídeos aí que vão ajudar vocês nessa compreensão do Drop. Procura aí a Mauri, Dropshipping. Vasculhe o meu canal que você vai encontrar antes de você começar a fazer Dropshipping. Inclusive sobre a legalidade, a informalidade, se Dropshipping é crime. Essas coisas todas aí. E todas as opções que você tem de fazer Dropshipping. Todas. Com nuvem, com WordPress, de graça e tudo mais. Mas é o Dropi que faz essa integração da Nuvem Shopping com os fornecedores. Dropshipping nada mais é que você vender produtos que você não tem estoque. Ou seja, o fornecedor envia esses produtos diretamente para o cliente. Você é apenas um intermediário. E aí todo cuidado de produtos internacionais, com quem você faz e tudo mais. Mas é o Dropi que dá vida para o Dropshipping da Nuvem Shopping. Veja no meu canal que tem os vídeos como você integrar aqui o Dropshipping com a Nuvem Shopping. Mesmo que você venda seus produtos próprios, você também pode fazer Dropshipping. Vender produtos sem estoque da China ou do Brasil. Beleza? Gente, última dica. Quando você esgotar os 60 dias, você vai ver o seu painel bloqueado. E aí você vem aqui em Minha Conta e clica em Planos. Eu recomendo que você inicie aqui de R$99 ou então se puder de R$199. Mas a diferença aqui está nessa tarifa. 0,49 por pedido. Por isso é melhor R$199 por mês. Mas calma lá que tem um desconto aqui muito bom. Veja que os outros aqui é R$99,00 por pedido. E aqui R$2,00 por pedido. Por isso melhor aqui R$0,49. Você vai escolher o plano. E aqui na próxima tela, de preferência, pague anual. Para você ter um desconto aqui de 25%. Está vendo aqui? Esse desconto de 25% é para o ano inteiro. Faça um aperto aí. Pague anual por 12 meses. Assim você não se incomoda mais por um ano. E ganhe ainda 25% do desconto. Se não der, opte pelo menos aqui por 6 meses que o desconto fica em 15%. Agora, em último caso, é o mensal mesmo. O link do Telegram também está na descrição. É só clicar em mostrar mais. Lá eu respondo uma vez por semana. Mas é melhor se aguardar a minha resposta do que tomar uma decisão precipitada. Conte comigo. Um forte abraço. Te vejo aí no próximo vídeo.